Música Uma volta aqui no Veropa, no mercado do vero peso Na época do tiro, muita gente, né? No plano do Belém, mas deve ter dobrado A estimativa de pessoas, né? E aqui, vamos ver aqui A Cachata de Jambu Música Inventaram de tudo, né? Até a Cachata de Jambu Música 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 olha aí a tristeza né esse prefeito nós vamos entrar agora no mercado de peixe né tá todo o peixe aí eu vou dar uma mostrada pra vocês aí o mercado de peixe aqui no Velho Peixe, Belém do Mará e a partura do nosso rio, esse rio maravilhoso aí todo dia tem pescada, o tabaquizão e a pescada amarela né, os peixes mais apreciados aqui na região na fevereira né, muita gente compra peixe, é claro que nesse período há uma variação de valores né o peixe acaba ficando um pouco mais caro por causa da compra de pessoas que começam a vir pra Belém e vamos dar uma volta aí que a gente vai mostrar mais um pouquinho aí pra vocês o mercado de peixe aqui em Belém do Pará tem todo tipo de peixe que você quer comprar, aqui os camarão aqui o mercado de peixe do Velho Peixe já me perdi do Biratã, ele anda devagar mas ele some olha onde o Biratã já tá, isso porque ele tá com essa perninha dele aí dá uma olhada também, a gente pode já chegar de primeira aqui aqui na verdade rola uma peixinha né, a gente tem que saber negociar com o pescador também que a gente tá meio valando então varia o preço, aí vai também botar no teu peixe peixe rixa, então vamos dar uma peixe rixa aí, a gente comprar um tabaqui, um tabaqui saboroso um prezo justo né o Biratã já sumiu de novo, é igual aquele jabutizinho que anda devagar mas some aí vai ele pra ali ó, mercado de peixe aqui em Belém do Pará, da época do Ciro agora que você tá vindo pra cá, dá uma passada aqui no mercado de peixe pra comprar um peixe gostoso pra comer, assado aí, Ciro de Nazaré olha aí, então como eu disse, é a variação de peixe, aí olha a fatura, assada, dois reais o quilo aqui no mercado de peixe no Belo Peso, pode vir aqui comprar aqui no mercado de peixe só saiu de surubim surubim? do tapajós surubim, olha aí ó delícias no nosso estado quanto é que deu? deu 15 pontos deu 15 pontos o Biratã nem pesou o peixe, já sabia o valor do peixe olha aí pessoal, e aqui tem um entretenimento né, o vendedor de CD aqui além de vender o CD, ainda faz uma parola e uma brincadeira pro pessoal aí com certeza, muito obrigado pessoal que tão filmando você que tá nos vendo no mundo inteiro, venham, ainda há tempo de você vir pro Ciro de Nazaré, viu? a maior festa religiosa do mundo tá, venham participar aqui, comprar o meu pendrive com a música do Pará nós temos frutas exóticas, o Beiro Peso é o lugar do mundo que mais tem fruta gente que só tem aqui em Belém do Pará, viu? e aqui você encontra o Corno Pupunha que pra todo mundo ele é mentiroso, viu? tá, perdeu a mulher dele por uma sapatão que levou pro Maranhão a mulher dele é o Corno Pupunha é o Corno Pupunha é o Corno Pupunha tu vai pro Youtube agora, Corno Pupunha e olha aqui a Pupunha todo mundo é mentiroso pra esse Corno Pupunha olha o tamanho que essa Pupunha quer velho rapaz, tá gostando do Corno Pupunha aí, pra todo mundo ver quem é ele? tá por aí, o Corno Pupunha tá por aí é a música de Astum Pará no Pedal de Vintigras, galera todos a bordo! e dando uma volta aqui na Cartilho Pranta que é essa rua principal que é a que fica aqui de frente pra Pena do Beiro Peso muita fruta, muita gente chegando Belém já vai aumentando a sua densidade demográfica de muitas pessoas vindo de outros lugares, de outros países pra festa religiosa tradicional aqui de Belém que é o Ciro de Nazaré que já vai ser semana que vem o pessoal já tá chegando o Veropa né que é uma forma carinhosa que a gente chama aqui e aqui é um espaço o espaço que tem aqui no Belo Feito né que o pessoal pode vir que aqui é a Bahia do Guajará os veleiros, os ventos aqui é a parte aberta né onde tem os bares, os restaurantes e até uma fanfarra aqui tocando e aí e aí e aí e aí o Miratã se for feio ele veio tomar uma água aqui o Miratã quem não sabe vir no Belo Feito você pode bater o martelo e aí e aí e aí e aí e aí essa aqui é uma parte bacana do Belo Feito né isso se chama de Veropa isso se chama de Veropa esse é o movimento do barco isso é uma hidroviária logo aqui que você pode atravessar pra ir no Maraixão Macarena Caridi esse aí não basta que reposição por isso aqui você pode tomar um aça e vem aqui se der vantagem de ver lá pro outro lado tem que de Chuba vários lugares você fala a passagem do barco pode ir, em vontade de ir e e volta do mesmo lugar aqui que é o Veropa e as pessoas vêm aqui tomou uma cerveja comu a peixe tomou uma açaí E deu sede no Beiratã, deu sede no Beiratã Aí olha ele aqui tomando uma TV É virar grande, diga uma palavra aí para a nação faraense Na gravada nós temos que ir ao nosso Brasil Nós estamos na estrela, na festa do cine Uma das maiores festas religiosas do Brasil Que quer do mundo Nós estamos aqui festejando no meio do beat 1 Beiratã no meio do beat 1 O Sandro e o André aí para ele matar a TV Ele fez uma festa dele Ele fez uma festa dele no meio do beat 1 Isso é Belém, isso é Pará, isso é Brasil E depois desse tour aqui no Vero Peso Estamos voltando aí para casa aqui no nosso Uber Tentei também esse privilégio, essa facilidade agora Esses aplicativos que você pode logo após a sua feira Chegamos aqui né meu amigo E aí como é que está aí a... Essa recepção aí o pessoal chegando de fora Maravilhosamente Como é teu nome? James Willian Olha, James Willian, nosso Uber aí levando a gente para casa Diga uma palavrinha aí para o pessoal aí que está vindo de fora aí Visitar a nossa cidade de Belém do Pará Sejam bem-vindos ao nosso filho de Nazaré É isso aí Estamos recepcionando vocês aí com toda essa beleza do nosso Rio de Pará É isso aí meu irmão, estamos voltando para casa Tentei também matou a sede dele Já fez levando o peixinho dele Estamos retornando agora depois desse tour aí no Vero Pedro Vocês viram aí Como é que é essa democracia eclética de pessoas De raças, de todos os gêneros De todo tipo de fruta, alimentação Nossas riquezas naturais Que abençoem todas as pessoas do Vero Pedro Isso é Belém, isso é Pará, isso é Brasil Vero Pedro Vero Pedro Tchau